Eu não estou duvidando do problema de saúde que Bolsonaro teve. Todo mundo pode ter coisa parecida. Mas uma situação desse tipo requer, primeiro, a reserva do que está acontecendo na intimidade da família. E o que está acontecendo hoje com Bolsonaro, o que aconteceu por esses dias, é exatamente o contrário. A impressão que passa para muita gente é que Bolsonaro forjou uma doença. Eu não acredito que tenha sido isso, mas que ele se aproveitou da situação, isso sem dúvida. E o que mostra claramente esse aproveitamento foi o espetáculo que fizeram do transporte dele, da ida para São Paulo, do transporte numa ambulância de UTI. E, principalmente, uma coisa que eu nunca tinha visto. E foi postado nesta situação, que foi a imagem dele sem roupa, deitado no Hospital das Forças Armadas. Isso não podia ter acontecido nunca. Até a próxima.